Música Oi gente, aqui é a Bibi Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E bom galera, estamos aqui em mais um episódio da nossa série de desafiando a vida E bom Matheus, o que nós... faz tempo que eu não trago no canal, faz tempo No seu canal você traz com frequência, Matheus? Eu trago, de vez em quando tá tendo, tá tendo Boa, boa E galera, tá tendo duas visões, então da minha e da Bibi aí é nóis Sim, então passa no canal do Matheus que vai estar na descrição E no vídeo dele, passa no meu canal que vai estar na descrição também É isso aí mano, o bagulho é louco Sim, e vejam as duas visões porque vocês são feras, né mano Então galera, o que a gente vai fazer hoje, Matheus? O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? Primeiro, o Matheus tem que me apresentar uma pessoa Apretar? Apresentar Ah, você não ficou sabendo, né? Não Temos um novo membro na família Um novo membro? É uma membra, na verdade Uma membra? É uma menininha Olha que bonitinha É Monteirinha É Monteirinha, mas eu acho que eu vou mudar o nome dela Pra quê? Pra Tatinha Tatinha? É Minha filha? É, pode ser Meu Deus, meu Deus, eu tinha uma filha galera E o Monteirinha é seu filho É, fechou E eles vão se casar? Não sei A gente tem que fazer o casamento deles Como não vai fazer isso? Fazendo, ué Igreja, padre e tudo mais E tem como é? Tem que falar Mano, vai chamar todos os inscritos pro casamento Meu Deus do céu Tem como fazer isso? Não, não sei A gente tenta É difícil A gente pode fazer, tipo, fora desse servidor Eles são bem teimosos Ia ser da hora, hein? Ó, ia ser louco Ia ser da hora, galera Tô pensando aqui A gente podia chamar os inscritos pra ver Ó Ó, sensacional Boa Caraca, mano Minha filha vai casar com o filho do Matheus Olha que sensacional Então tá bom, né, galera? Então tá bom Matheus Você lembra o que a gente fez nos últimos episódios? Tipo, eu sei que você já gravou alguns Mas no meu último episódio, no caso A gente fez as cerquinhas ali No último episódio, a gente derrubou essa montanha Mano, aqui era uma montanha, galera Era uma montanha Mano, era gigantesco isso daqui Aqui tinha uma montanha Daí a gente derrubou E aí fizemos esses cercados Colocamos vaca Sim E galinha Sim E ovelha E ovelha Falta porco Falta porco, exatamente Falta porco Porquinho e porcão Sim, então vamos atrás de porco, Matheus Porém tá de noite, vamos dormir Eu tenho cenoura Cenoura? É com cenoura? É Não sabia É com cenoura, não é com cenoura? Acho que é Vamos dormir então, Matheus Porque tá de noite E a gente ainda tem que fazer essa parte aqui Você lembra, né? Deixa eu fechar a porta Vamos ter credo aqui Como que vai ser esse bagulho secreto? Eu tô pensando aí, galera Dêem ideias nos comentários Do que a gente pode colocar Nessa nossa base secreta Tá bom? Matheus Fecha a porta, Matheus Ah, Matheus Olha no banheiro Não fecha a porta E eu entro achando que não tem ninguém Agora eu vou tomar banho Pelo amor Vamos tomar banho de lua Matheus Matheus Sai do banho Ah, eu tô tomando banho Sai do banho Nós precisamos dormir Tá muito tarde pra tomar banho Já tá de madrugada Sabe disso Eu gosto de tomar banho antes de dormir Tá de madrugada Tá, vamos dormir então Vamos dormir Boa Tem que tirar a roupa desse aqui Nossa, eu tô pelado Não dá Não dá, não dá Não dá, Matheus Vamos dormir logo assim mesmo Porque se já tá de roupa No caso eu tô sem Então eu tenho que ficar de armadura Eu tô sem roupa Tá sem roupa? Tô Você tá com roupa Sim, eu tirei Agora eu vou pôr Pronto Vamos colocar alguma coisa aqui no nosso bed drawer Só pra ter alguma coisa Coloca carne, né Vai que tem Ah, não dá Ah, dá sim Coloquei um ovo Vai que fica com fome de noite, né, Matheus Coloquei um ovo, tá bom Sensacional Tá bom assim Tá bom assim Então vamos começar Vamos atrás dos porcos Você tem Você tem coisa, certo? Tenho cenoura Você quer cenoura? Boa Me dá um pouquinho de cenoura, Matheus Pega na plantação, preguiçosa Ah, verdade Nossa plantação tem O Matheus também fez luzes aqui, né Eu fiz, você não viu? Não, não tinha visto Por louco Ele fez também essa TV Sim, fiz a TV O que mais? Oi, Matheus Acho que só, hein Você viu o copo que eu fiz? Eu vi, eu vi O cara faz luz Televisão, faz um copo É, fi E o Matheus, que mais, Matheus? Você fez isso daqui, né? Eu botei sabão aqui nos negócios pra funcionar Sabão, galera Vocês deixaram nos comentários Falando que sabão fazia com... Tipo, pra funcionar isso daqui Era com sabão Não só com balde de água Põe só armadura aí pra arrumar Hã? Põe só armadura aí Uma espada Põe uma espada aí Deixa eu ver Picareta, sei lá Qualquer coisa Quebrada Será que vai arrumar? Dá start Start Aí, ó Caraca, tá fazendo, velho Tá fazendo Aí, tá vendo do lado a barrinha de azul ali? Sim É o sabão Daí, se acabar, já era Se acabar, não dá pra usar mais É Caraca, que doido Dá pra gente regenerar, então Nossos equipamentos Sim Caraca, demora tantas minutos Amadura quebrada Põe lá pra... É, mas é melhor parar Vai acabar o sabão Sua espada tá boa já Tá vendo que a espada tá enchendo ali, ó? Não Ah, não Ah, tá enchendo sim Mas falta 20 Ah, tá acabando, Matheus Eu quero que encha totalmente Quanto que é o máximo? Eu não sei É, 1561 Eu tô com 1547 Ô, louco, bicho Caraca, que doido Ah, vai acabar tudo o sabão Tá, vou parar com isso Então, depois eu uso Não, eu gostei A gente vai precisar de muito mais sabão, Matheus Tem mais sabão? Tem três ali, eu acho Caraca Ó Já fez sabão Tem que pôr do lado do balde de água, eu acho Se eu não me engano Tá um balde aqui, ó Põe na craft aí Deixa o sabão Deixa eu pegar o sabão aqui Sabão E eu vou fazer um balde de sabão Ó Conseguiu? Consegui Aí, agora é só botar lá na máquina e já era Põe no cantinho da máquina Mas ela vai... Ela vai gastar, não vai? Não, põe o sabão ali Só põe o sabão, deixa aí Coloquei, boa Beleza Tem só um? Sim Ah, mas aqui já tem Depois a gente faz mais Depois a gente faz mais Aí, botei aqui A gente tem que ir atrás dos porquinhos Vamos, vamos atrás dos porquinhos Dos porquinhos Que coisa fofa Onde a gente vai achar porco aqui, véi? É, verdade, Matheus Onde que a gente vai achar a porcaria? Não, porcaria não, vai Os porquinhos Porquinho Porquinho e porcão Porquinho e porcão Tem uma escada aqui no meio do nada Quem é que pôs essa escada aí? Você, né? Não sei, não fui eu não Não Só pode Não foi não, foi fantasma Só... Ah, deve ser É, mano Vamos atrás de porco então Que aqui eu tô vendo no mini mapa Eu só tô vendo Vaca Galinha Tá meio, tá meio escasso, né? Não tem porco Não, a gente vai ter que achar porco, Matheus Ah lá, só tem vaca Não, a gente vai ter que achar porco Nem que seja a última coisa que a gente faça Só tem vaca Só tem vaca, meu Achei um porco Achei um porco? Mentira, não achei, não Ah, Matheus Matheus é mentiroso, mano Brincadeira, minha criança Como é bom Como é bom Tá, calma, calma Ah, vamos nessa direção Ah, que amor Esperança Ó, aqueles biomas lá, Matheus Acho que aqui tem porquinho, hein? Não, tem... O que é aquilo marrom? Ah, tá, é uma ovelha É uma ovelha negra Marrom Vamos lá Não, mas tem uma ovelha negra também Ah, eu tô com fome Ô, como é que não mexica coelho? Tem como? Coelho não Eu queria tanto, velho Mas não tem como Ah, que merda Tem uns coelhos aqui, pretos Os coelhos Tinha que ser coelho, né, velho Tinha que ser coelho Ó, ó, ó Viu ali? Ah Tem na frente, ó O quê? Um porco? Não Você não tá vendo? Não Ué, tá cega, mulher? Não tô vendo porco Mentira, tem porco, não Ah, brincadeira Ah, Matheus, pelo amor Tá arrumando Obrigadinho do malandro E é Não, mas calma, mano É possível que não tem porquinho aqui Não tem porco, mano Porquinho, cadê vocês, meu? A gente tá longe de casa e não tem porco Cadê vocês, porquinho? Não tem porco Por que você tá indo na água aí? Você achou? Eu caí no buraco Ê Ê Cabeça Vamos lá Ó, aqui deve ter porco Não é possível, mano Ah, porco Não tem porco Cadê você? A gente vai demorar três anos pra levar o porco de volta Ah, mano, sério que não tem porco? Pelo jeito não tem porco, Matheus Ave Maria O mapa inteiro não tem porco Olha que planta bonita Ó, caraca, mano A gente vê ali no Resmini Map que tá tudo cheio de vaca Um monte de coberta e não tem porquinho Olha só, não tem porco Ah, véi Eu só tô vendo vaca Eu também, eu tô bem triste que não tem porquinho Só tem vaca Só tem vaca no servidor, mano É, velho Caraca Quem é que roubou os porcos? Então, Matheus Vamos dar um corte Quando a gente achar um porco, a gente volta Sim, vamos cortar Vamos cortar Beleza, galera Finalmente, mano Iupi Porco Caraca Ô, Matheus, a gente foi burro, sabe por quê? Por quê? Porque a gente, tipo Você sabe que a nossa casa tá aqui perto, né? Aham Tá, tipo, pra lá, assim, ó Tá, é, tá, tipo, pra cá Tá ali, ó É o marquinho ali, nossa casa Sim, e a gente foi exatamente pro lado oposto Foi, foi Pode crer Eu tava até com comida Minha comida já acabou Então, nossa, eu já ia matar o porco, Matheus Não mato porco Eu já ia matar o porco, velho Caraca, eu ia me matar, juro Deixa eu ver se eles vêm Ai, eles vêm Olha, 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 olha Olha, velho Olha o porco aqui atrás de mim Tem mais, velho Tem mais? Só tem três? Não sei, deixa eu ver Não, não tira o bagulho da mão Hã? Não tira o bagulho da mão Não tirei, não Relaxa o bagulho Agora ele vai parar de te seguir aí e ferrou O bagulho tá aqui O bagulho tá aqui, o bagulho tá aqui, velho Aí, ó, mais porco aí pra nós Onde que tá? Ah, mais porco, boa Nossa, tá muito louco Caraca, tem porco pra caçamba Matheus Pra onde que era a nossa casa, Matheus? Ah, é ali Caraca, deu certo, velho Nossa estratégia deu certo, Matheus Vem, vem, ó, porquinho Vem, ó, porcos Me obedeçam, deixa eu ver Esse cara passa ali pelo mato Olha, ele tá vindo Que fofinho, mano Tem um que tá meio perdido ali, boa Vou pegar uns porcos pra mim Não, não, não Devolve meus porcos Meus porcos Agora tá todo mundo seguindo, Matheus Lógico, eu sou o rei da porcada Roubei seus porcos Ah, não, não Vem comigo Vem a porcada Cadê? Os porcos tão com você agora? Tá, eita, tá fechado aqui Tem que abrir um buraco Tá Aê, boa A gente tem que ir pra lá, Matheus Vem Vem, porcos Ainda Aê, boa Olha o cara cantando já Boa, foi mal Eu tô muito cantor Venha, porquinho Vai, Matheus Vamos trazer os porcos Ah, ele tá seguindo Matheus, vamos Tô indo É que tem que ir devagar Senão eles não vêm, ó Boa Ó, se for muito rápido Ah, mano Tô preso Viu, bem feito Balufa Vem, porquinho Porquinhos Venham Aê, boa Garoto Aqui, a gente tem que vir pra cá Tá chegando E deu que vir pra ele aqui, Matheus Pelo amor de Deus Aconteceu Vem a porcada Ferrou, galera Pro outro lado, ó Não Você tá chamando eles pra onde? Pra em cima das árvores Tá, desce agora Tem alguns aqui E tem alguns aqui não Vem pra cá, ó Aqui Vem, porcos Aqui, porcada Porcada Vem, eu tô com dois agora Boa, garotão Venha Tão conseguindo, Matheus Sim, vem Aí chega um creeper do lado da nossa casa E explode Explode a casa e os porcos Não, não vai não Tá doido Ô, para não Me segue Seria uma pena Você sabe Ah, mano Eu tô criando amizade com os porquinhos, Matheus Porquinhos Porquinhos não quer vir Você tirou o bagulho da mão? Não Agora eu tirei Porque ele não quer vir Aí, tá vindo Boa Boa Caraca, Matheus Chegando Chegamos Ah, não Não morre, porco Pelo amor de Deus, velho Vocês é louco? Vocês são loucos, no caso Vocês é louco? Droga Eu deixei um porco pra trás Ah, não acredito, Matheus Por causa do creeper Tudo bem A gente vai fazer a reprodução, então É de boa Caraca, a gente trouxe de longe esse porquinho, hein? Venha, porcada Venha Porcada Bora, mano Que da hora, que da hora Cara, ficou ali Matheus Pega ele lá, pega ele lá Venha Porcos Que acaras? Para de cheirar terra, ô Venha Que? Porco Porcos Para de ser mula Não quer vir mais Ele tá vindo Porcos Ele tá vindo Boa Ele tá vindo Tão vindo, tão vindo Tô passando Venha Sai da água Ah, tá todo mundo seguindo, Matheus Lógico, né Eu sou o porco Vem porco, vem porco, vem pra mim Não rola meu porco Roubei um, roubei um Não, não, não Volta Ah, ele tá bugando, tadinho Ele não sabe pra quem vai Ô, cara Quem é que vai me dar cenoura aqui? Calma Calma É, onde? Aqui o lugar deles, né? Aqui Não tira o bagulho da mão Abre Esqueleto Calma, vou roubar Meu Deus, olha o esqueleto boss Vem porco Matheus, você lembra que a gente tá desafiando a vida, né, velho? Então se a gente morrer Aham Ó, ó, um porco já veio Chama mais Vou Caraca, conseguiu Missão cumprida, Matheus É um por vez, galera É um por vez Ah, não Sai daqui, seus Ah, mano Entra por cada um por vez O importante é que a gente conseguiu, Matheus Então, beleza O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, favorito Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal do Matheus Que vai estar na descrição Inscreva-se no meu canal Que vai estar na descrição do Matheus É isso aí Um beijão pra vocês E... Falou! Falou! Boa!